Enterrado ontem, o bebê de Santa Rita que ficou um mês na UTI de um hospital aqui em João Pessoa. Nós mostramos este caso na última quarta-feira. A menina recebeu o diagnóstico de pneumonia, mas os parentes sustentaram que a morte teve outra causa. Por causa disso, o velório da criança foi interrompido para a realização dos exames. Veja na tela, pra minha Paraíba inteira, vê. Parentes, amigos e vizinhos se reuniram para o velório e o sepultamento. Na rua Dom Adalto, no bairro Santa Cruz, muitas crianças participaram do momento, tornando a despedida ainda mais dolorosa. Juan, o primo que acompanha o caso desde o início, falou sobre o sentimento da família, agora que o exame no corpo da criança foi feito e a causa da morte será definida. A gente ainda tem que aguardar agora o laudo pericial para confrontar com o laudo que foi nos dado em princípio, e daí a gente poder se posicionar diante do resultado. Em meio às lágrimas, ele reitera que a família deseja apenas a verdade de todos os fatos. O resultado que for já vai servir pelo menos para confortar, mas se tiver havido algum tipo de erro, aí sim nós iremos trabalhar junto com as nossas advogadas, né, e vamos buscar realmente justiça, nem que seja pela própria justiça. Em nota, o Amip disse que a menina já deu entrada na unidade hospitalar com um quadro grave de broncopneumonia, e que apesar de todos os esforços médicos, a situação evoluiu para uma septicemia culminando com o óbito da paciente. A nota diz ainda que, infelizmente, há situações que estão além do controle humano e de qualquer tratamento médico. É, vamos aguardar o laudo para fazer qualquer juiz de valor, né. O laudo da causa da morte deve ser divulgado num prazo aí de 30 dias, né, e nós vamos estar acompanhando este caso com certeza, tá bom? Sete horas!